Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu trago para vocês um projeto bem legal que eu e meu marido estão elaborando. A gente até deu uma olhadinha na internet e vi um que eu achei bem legal e eu vou tentar fazer ele junto com meu esposo. E esse projeto é para deixar minha sala com mais vida. E falando em vida, a gente fala em que? Em plantas. As plantas é vida. E para colocar minhas plantinhas todas organizadinhas, a gente vai tentar fazer uma estante bem bonitinha ali na sala para poder ela ficar organizada. E agora a gente vai colocar esse projeto em ação e eu chamo vocês para ficar aqui com a gente, né? Para ver como é que vai ficar, como é que vai sair, né? Esse projeto no final, tá bom, galera? Então, se vocês gostam de vídeos assim, já deixa o like de vocês, tá? Se vocês não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa também o sininho para todos, né? Para quando chegar vídeos novos, você ser o primeiro a ser notificado, tá bom, galera? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês como é esse projeto, como eu quero esse projeto e como ele vai ficar ali na sala, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha, gente, a minha sala, né? Para quem não conhece, estou apresentando vocês aqui a minha sala na minha casa na roça. É simples, gente, mas eu amo essa sala porque cada cantinho dela eu estou decorando aos pouco, como eu fiz aí com esse sofá de pallet. Para vocês que querem assistir como fizemos esse sofá de pallet, vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? E tem muitas coisas, tem a parede ainda para eu fazer, né? Depois eu vou ver o que eu vou fazer aqui nessas duas paredes. Se vocês também quiserem assistir também, gente, como fizemos o nosso hack, que na verdade agora se chama TV Home. Olha que chique! E eu vou deixar aqui no link, ou eu vou deixar na descrição o link para vocês assistirem, tá, gente? Estou ficando doidinha, esquenta não. E aí, galera, o que eu estou querendo fazer hoje? Estou querendo fazer uma estante para colocar essas lindezas aqui toda organizada, porque eu estou colecionando muita plantinhas lindas, né? E eu queria que ela viesse decorar, como eu falei, né? Decorar aqui dentro de casa. E eu queria exatamente aqui nesse cantinho, né? Que a estante ficasse. Vou explicar para vocês, né? Para vocês que não sabem, é a minha cozinha e a minha sala é tudo junto, gente. É conceito aberto. Então, eu preciso dividir um pouco isso daqui, ó, tá vendo? Colocar aqui nessa estante com as plantinhas. Eu vi na internet, achei super top. E eu quero trazer essa estante para cá. E eu estou convidando vocês a ficarem comigo aqui para a gente ver como é que vai ficar. Para dar início ao nosso projeto, vamos precisar desmontar esse pallet por inteiro, peça por peça, galera. E para vocês que acharam que ia ser fácil, já vou logo falando, não é. Não é fácil, gente. É um trabalhinho muito chato. Muito chato mesmo. E vocês têm que ter cuidado também, né? Porque a gente trabalha com martelo, com coisas pontiagudas, até mesmo com os próprios pregos que já vêm na madeira. Então, se você não ficar atento a isso, você pode causar um acidente que venha ficar bem doloroso aí para a sua vida, tá, gente? Então, muita observação nessa hora. Sempre atento, tá, galera? Essa é a dica aí que eu dou para vocês aí, né? Porque quem mexe com pallet sempre tem alguns tipos de acidente. Era para o meu esposo fazer isso daqui, né? Mas ele precisou dar uma saídinha e ele pediu para eu adiantar o serviço, né? E para mim, eu não vi problema nenhum porque a gente trabalha em equipe, né? Para vocês que sempre estão aí assistindo a gente, vocês veem que o nosso vídeo, a gente sempre trabalha em equipe, a gente sempre decide, né, os nossos projetos juntos e, graças a Deus, sempre saem aí bem legais aí, né? Então, é isso, galera. Vou aqui desmontar aqui esse pallet para poder a gente começar a iniciar aqui esse projeto. Essa perna de três que vocês estão vendo ele cortando, né? Não sei se vocês dão para perceber, ele cortou no meio, de ponta a ponta, e agora ele está cortando os pedacinhos que eu vou passar para vocês. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que essa perna de três vocês encontram em algum modelo de pallet. E ela vai ser usada para fazer a estrutura aqui, né, a base da nossa estante. E eu vou passar as medidas justamente dessas peças, tá, gente? Ele cortou, né, como eu falei para você, no meio, porque ela é muito larga, né? E depois ele veio cortando o comprimento dela. Ele cortou duas peças de 43 centímetros, seis peças de 1,20 m, duas peças de 45 centímetros, quatro peças de 40 centímetros, duas peças de 80 centímetros, e quatro peças de 30 centímetros. Agora chegou a hora da montagem. Ele começou de baixo para cima, colocando as prateleiras, já que elas são as mesmas medidas, que é 1,20 m, que vocês vão precisar aí para colocar, e que é a perna de três, né, que é a base. Não sei se vocês perceberam que aí na base, ele colocou, né, aqui nesse cantinho aqui, um pedaço aí, né, da prateleira, que a gente vai usar como prateleira, né, para colocar as plantinhas aí em cima. Ele cortou 40 pedaços de 30 centímetros, né, desse pallet aí, que é fininho, né, para poder fazer as prateleiras. Então, ele montou de um lado para o outro, para ela ficar firme e ficar mais fácil na hora da montagem, tá? E aí, gente, o que que acontece? A primeira e a segunda, eu já falei que ela é 1,20 m, a terceira, o terceiro andar é duas de 80 centímetros, e o quarto andar, que é o último, né, vocês vão precisar de duas peças de 40 centímetros, e vocês vêm montando, tá? Lembrando que a lateral que vocês estão vendo ele mexer, gente, também é 1,20 m. Essa parte aí, aqui em casa, ela vai ficar para o ladinho da parede, entendeu? E as outras que são menores, ela vem, ela vem decaindo, né, para ela dar uma decoraçãozinha melhor aqui, né, na prateleira, aqui na decoração da prateleira, tá? Mas essas medidas, gente, são nossas, tá? A gente pegamos aqui o tamanho, né, que a gente estava precisando aqui, e que cabia aqui, e a gente fez isso. Se você tiver um ambiente maior, né, você pode brincar aí, também, com o tamanho deles, tá? Vocês podem colocar umas peças maiores aí, tá bom, galera? Então, lembrando que essas medidas aí, são minhas, porque o meu pedacinho aqui, ele tem exatamente essa medida que eu preciso, tá? Na hora da montagem desse pedaço aí, a gente usamos, na primeira prateleira, né, que pega também a segunda, 45 cm. Só que, a gente deixou, né, 5 cm sobrando. Então, na verdade, a gente só vai montar 40 cm dela, tá, gente? Isso a gente vai fazer na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, tá? Então, gente, lembrando, né, que a primeira prateleira a gente usou a de 45 cm, a segunda prateleira, né, que é de baixo para cima, a gente usou uma de 43, que foram aquelas duas peças que eu falei pra vocês, de 43 cm, né, que na verdade a gente vai usar 38 cm, porque vai sobrar 5, né, e a terceira, para a quarta prateleira, a gente vai precisar de 40 cm, que na verdade, né, a gente vai precisar de 35 cm, porque vai sobrar os 5 cm, tá? Colocamos a prateleira aqui em pé, né, para vocês terem noção, né, de como está sendo a montagem dela, tá vendo? E ela vai ficando assim, bem bonitinha, né, e depois que a gente vem colocando, no final, vem colocando as prateleiras nela. Olha, gente, comprei esses potes aqui, bem legais, olha, bem bonito para decorar, né, aqui na minha sala. Esse daqui eu vou colocar, né, a rafis, né, a rafis ela está num vazinho bem menor, eu vou trocar ela, e eu achei bem bonitinho, vou até comprar mais, gente, foi tão barato, foi R$ 5,99, eu achei muito barato, né, na lojinha lá, bem, bem barato, bem de R$ 1,99, né, e agora, vou começar com essa daqui, galera, e eu vou furar, né, essa parte aqui de baixo dela, para poder a água, né, poder sair por aqui. Então, eu tenho essa solda aqui, gente, ela já está até bem quente, eu vou fazer os buraquinhos aqui com a solda bem quente, se vocês não tiver solda, gente, pode também, vocês pegarem e furar com um prego quente, né, no fogo, né, eu já fiz muito isso, vocês podem fazer isso daí também, tá bom? Eu estou fazendo com a solda, porque eu já tenho solda, né, todo marido gosta, né, desse tipo de ferramenta, eu vou até fazer um outro buraquinho aqui, que eu quero que ela saia bastante mesmo, que ela não fique em poçada de água, tá vendo, ó, já fiz os buraquinhos nela, ó, e aí, agora eu vou fazer isso daí com as outras também, com essas aqui também, né, com essas daqui. Eu vou colocar algumas pedrinhas, né, como vocês estão vendo aqui, só para não descer, né, totalmente, a terrinha preparada para as plantas aqui, né, então eu vou colocar só um pouquinho, acho que já está bom essa quantidade, e agora eu vou colocar a terra, né, que eu preparei, com adubo, vou colocar aqui, e depois eu vou colocar a minha plantinha aqui, que eu quero, para ficar lá na prateleira, enfeitando a minha sala. A plantinha que eu estou querendo colocar, é essa aqui, gente, olha só que riqueza, é muito linda, gente, e quando eu comprei, né, ela já veio com esse potinho pequenininho, e olha só o tamanho das folhagens delas, são imensas, né, e aí eu vou trocar, eu vou colocar ela aqui, né, eu vou colocar a terra aqui, e vou colocar ela aqui, gente, eu achei muito legal, o rosa no azul, não vou colocar o rosa no rosa não, porque eu achei que, sabe, eu acho, assim, eu acho que ela destacou mais no azul, não no rosa, o rosa eu vou colocar em outra, outra plantinha, e gente, eu não sei qual é o nome, dessa maravilhosa aqui, gente, eu não sei, sinceramente, coloque aí nos comentários, se vocês sabem o nome dessa belezura aqui, porque eu não sei, só sei que eu comprei, né, e eu nem me liguei no nome dela, gente, se vocês sabem aí, me ajuda aí, põe aí nos comentários aí, e olha só que coisa linda, né, gente, muito linda mesmo, e agora vou preparar ali, que eu vou colocar ela, que eu quero já ver, né, como é que ela vai ficar ali naquele vazinho. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, o que vocês acharam aí da minha estante aí pra minhas plantinhas, né? Eu uni toda, fiz uma reunião, coloquei elas todas juntas. É, gente. E eu tô amando. Ficou muito lindo, gente. Muito lindo. Cada coisa aqui que eu faço aqui pro cantinho aqui, vocês sempre ouvem eu falar que eu estou amando. E é verdade, gente. Estou amando. Amei essa ideia aí que eu vi aí pela internet. Copiei, né? Não tem erro. Vocês depois, a próxima etapa é vocês colocar essas prateleiras aí que é super fácil. Eu já brinquei aqui, né? Pintei ela de branco e deixei a parte, né? Que a gente deixa a plantinha em cima, que é a prateleira. Deixei ela na cor natural do pallet. E olha só como é que já deu uma vida bem legal pra essa sala. Diz que não deu, gente. Planta é vida sempre. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like abençoado, tá? Comenta aí que eu vou responder vocês, tá bom? E se quiser me seguir também lá no Instagram, será muito bem-vindo, tá bom, galera? Gente, vou ficando por aqui, tá? Fico super feliz que vocês ficaram comigo aqui até o final. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo, galera. Ficam com Deus. Tchau, tchau.